oi aqui é sakura e você está no canal da cat black house no momento ela não pode aparecer porque ela está comendo os ovos de páscoa dela então no vídeo de hoje vai ter resenha sobre os ovos de páscoa que ela ganhou ela não vai comer com ela toda sozinha né porque quem a conhece sabe que ela tem um estômago de passarinho então continue assistindo e se você gostou do vídeo deixe seu joinha comente o que achou do vídeo comente o que você achou da sua páscoa comente também se você tem algum coelho parecido comigo na sua casa ou se você teve na sua infância e tem foto dele deixe o link aqui embaixo da foto que eu e a cat vamos ver nós vamos ver tudinho me diga como foi essa páscoa queremos saber então é isso assista ao vídeo e vou comer chocolate eu vou comer chocolate Então, o primeiro ovo é esse sonho de valsa, que antes estava 32 e depois passou para 20 reais. Esse aqui a gente comprou nas lojas americanas. Bom, esse aqui é do meu pai, né? Então não vai dar para abrir. Aí depois, quando ele terminar de abrir, eu passo a outra parte do vídeo falando o que eu achei dele, no caso, sabor. Aqui parece que ele é do tipo crocante. No caso, chocolate ao leite, fora e por dentro meio crocante. Tipo, sonho de valsa mesmo, só que grandão, né? E talvez ele tenha o recheio por dentro. Tem que ver ainda. E é essa a embalagem. Esse aqui é o de 330 gramas. E agora vamos para o próximo. E o próximo são essas duas caixas de bombom da garota. Eu não lembro quando estava antes, mas a gente comprou por 6 reais. A loja americanas. Bom, vem os de sempre, né? E pelo menos aqui eu não estou encontrando o meu de caramelo. Eu adoro caramelo, tá? Um, mas tipo... É... Vem esse novo aqui que... O que diz que é de creme? Minha irmã falou que ela acha que ele é branco. Não, ele é chocolate por fora e branco por dentro. Pelo menos aqui, né? Que parece. Porque o normal é tudo marronzinho. E esse aqui é marrom por fora e branquinho por dentro. E a caixa é assim. E o próximo são esses dois. Sneakers e Milky Way. Esse aqui minha mãe gosta, né? Eu não gosto tanto queimente, eu tipo assim. E também tem amendoim, eu não sou muito fã. Mas também é bem gostoso. E ambos, pelo que eu lembro, estavam uns 4,50. Menos de 5. E contém 6. E Milky Way também tem 6. E... Eu prefiro muito mais comprar assim do que a barrinha normal. Porque além de vir mais... Fica mais fácil de você levar na bolsa, na mochila, no bolso. E também fica menos difícil de alguém te pedir, né? Que tu vai falar, ó... É esse tamanho aqui. Tu quer mesmo dividir? Não tem como, não. É bom, né? Tipo, dá aquela famizinha, você dá uma griscadinha. Não sei se arrepender, porque comeu muito chocolate. E é isso. É, aconteceu isso. Só que não quebrou lá, entendeu? Quebrou no caminho de volta. Porque tava muito calor. É, ele meio que derreteu, meio que quebrou. A gente tentou botar no congelador. Mas tipo, é chocolate, né? E o importante mesmo é o que tá dentro, né? Bom, na loja dos americanos, tava 15 reais. E no encaixe, tava 13 reais. É isso? De acordo com a minha irmã. Foi um desconfiável, tá? Aí depois, quando a gente foi ver lá na máquina, adivinha, contava... Adivinha, adivinha... Estava de 15 reais por 10 reais. Tá. No encaixe, tava 13 reais. Só que lá na loja, tava escrito que tava de 15 reais por... Adivinha o quanto, adivinha o quanto. Por 10 reais. É. E os dois vêm o pingente. Da roupa da Elsa e da Anna. Não, vem um, né? Vem um ou outro. Então vem um pingente de uma delas. Aí, pra você conseguir o que você quer na sorte. Ou você compra um montão até conseguir. Aí, aqui, a gente tá torcendo pra vir um de cada, né? Isso. Embalagem. O que é? Agora vamos para o próximo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ó o potinho. Eu acho que é vindo tudo. Pera aí. Mostra aí. Mostra aí. Pera aí. Foco, foco. Elsa. Elsa. O frio não vem mesmo me incomodar. Pobreza não vem na fita. Fala, Cícita. Minha irmã falou que é uma pobreza. E não vem nem uma fitinha. E ela falou que isso aqui parece um rosto. Esse ovo amassado. Mas é que é pra eu usar essa fitinha aqui, Ju. Tá, agora eu vou abrir o outro. Antigamente era mais fácil desse aqui. Olha que eu nem tinha essa unha. Ai, peraí. Peraí. Que eu tô conseguindo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei cantar. Ela me fica em desespero. Vamos ver qual que é. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E... Elsa. Ah, mas tá bom. E aqui o ovo, o patinho, o patinho do ovo, pra guardar né, pra poder ver os outros. Olha isso, olha isso aqui, que lindas, olha só aqui em baixo, ai que bonitinhas. E aí, olha só aqui. É, eu consegui, agora adivinhem por quanto eu consegui essa belezinha. Olha gente, eu consegui. Hein? Adivinha, 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 deixa aqui nos comentários quanto você acha que eu paguei nesse ovo aqui. Hein? Vinte reais. Vinte, vinte reais. Vinte reais. É. Então, nas americanas, provavelmente na segunda-feira ou na terça, se tiver ainda algum ovo de Páscoa, vai estar barato. Corre pra lá. E aqui ó, embalagenzinha, toda bonitinha. Olha como é o tamanho do ovo né, que é só isso aqui. É um Kinder Ovo na vida né. Vê. Ele tem 150 gramas. Que gente, Disney. Disney. Ah, sei lá, dá uma emoçãozinha quando vê que tá escrito Disney. Chocolate ao leite. Daqui a pouco eu vou abrir. Bom, pelo que eu entendi, esse aqui é tipo um alto-falantezinho, uma mini caixa de som. É um amplificador, de acordo com a minha irmã. E tô vendo uma coisinha aqui, tipo uma fitinha aqui dentro. E eu acho que vou ter que pegar o meu cabo USB. Bom, é esse aqui, daqui a pouco eu vou abrir. Bom, e agora temos... E agora temos o ovo de tábua. Eu não estou encontrando a fitinha. Ah é, esse aqui é tipo o que eu tava falando que era mais fácil. Porém, tem que estragar a embalagem. Enquanto vai... Tem que puxar aqui. Ai, vai dar lugar aqui. Ai, calma aí. Ai, eu não queria tirar essa do seguinte. Ai, já rasguei. Olha só. Ai. Eu tenho que rasgar. Eu não quero rasgar. É. É. Deve ter feito isso antes, né? Me rasgar. Ah, normalmente não sobrou tá não, tá? É porque é emoção, sabe? Tipo, eu bati o olho nesse ovo. Eu tinha visto uma postagem no Facebook sobre ele. Eu já pensei. Eu vou ter esse ovo. Opa, entendi. Então, eu consegui. Porra, vinte reais, gente. Vinte reais. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha. Olha isso aqui, gente. O que que é isso? O que que é isso, gente? Deixa eu abrir melhor, eu acho. Que novo, ó. Olha isso aqui, ó. Tô de olho. Vamos abrir. Vamos abrir. Ai, aqui. Vem sim, ó. Vem com a entretinha. Tá, mas eu vou abrir isso aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tem opção. Se você quer usar como possível, então aquela portinha do fone de ouvido. Vamos abrir aqui, na base da garra, né? Deixa eu ter garra à toa. Vamos ver, vamos ver. Ai, gente. Ai, que bonitinho, gente. Olha a cabeça, gente. Tipo. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Oi. Ai. 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 Então, aqui ó. Tem entrada USB. E entrada normal, né? Aqui. Meu celular. Vai ser... Aqui, ó. A saída de som. Ah, esse aqui teve... Pra conectar no computador, talvez. Vamos ver se sai alguma música aqui. Por aqui. Olha ali. E aí. Isso aqui. Ah, aqui vem, ó. Capê, capê. Ó, tô ouvindo nada não Então, não sei Eu tô ouvindo do meu celular Então, eu não sei Deixa eu ver aqui Peraí, então você quer encerrar pra celular, não? Ou sabe ir pra computador? Ai, mais uma coisa Gente, olha isso aqui Vem um copo Tipo, não é um copinho simples não, gente Olha, vem um copo mesmo É pra tu beber alguma coisa aqui dentro Olha Vocês já podem até fazer aqui Esse copinho somente também Eu vou deixar fácil assim A imagem, entendeu? O que eu tô falando? Faz pra decorar, tal Vou botar aqui somente por cima Mas é É um copo legal, olha Agora vamos ao próximo Então, o mais esperado O último, mas ou não menos importante Cinderela 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 Cinderela, Cinderela Cinderela Eu tenho sapato da Cinderela, gente Eu tenho sapato da Cinderela Olha isso, gente Olha isso Olha que lindo Gente, ele brilha Ele parece uma régua que eu tenho que brilha Olha que lindo Gente Putz Páscoa Que ela Olha, gente Olha isso E olha só É uma luminária, gente Olha só que lindo Aqui E esse é o primeiro ovo Que a gente compra Que é na caixa Os outros eram tudo Meio que ovo normal, né Olha, gente O sapato Agora eu vou ter o sapato dela, gente Informação Pelo que eu entendi São dois, né Que são Exclusividade de lojas americanas Esse aqui Esse aqui E de Frozen Aqui, gente Olha que lindo Ai, que lindo Ai, que lindo Oh, e vocês não vão acreditar Quem foi que escolheu esse ovo Não, não fui eu Nem a minha irmã Muito menos a minha mãe E muito menos ainda o Scooby Meu pai, gente Ele tava na loja com a minha irmã E perguntou se ela queria E olha aquela cara, né Tipo O que que tu acha? O que que tu acha? Ele queria comprar dois Só que como a gente vai usar como enfeite Não tem necessidade, né Tem que falar que Não dá pra calçar, né Gente, olha que lindo, gente Ai, como a gente não comprou dois A gente acabou comprando os outros, né De quarenta reais Foi para Foi para, 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 para Vinte reais Vinte reais, gente Tipo, meio que a gente economizou Mas gastou bastante, né Mas tipo A gente gastou em mais ou menos Em cem reais Mas tipo Cem reais Em cinco ovos de Páscoa Mais duas caixas de bombom E mais duas daquelas embalagens de De bombim de chocolate Aí foi umas coisinhas lá Então Compensou muito, gente Cem reais, tipo Antes da Páscoa Leva pra comprar o que? Dois ovos? No máximo, né Gente Isso aqui é muito lento, gente Tô apaixonada, gente Olha as borboletas, gente Borboletas Eu adoro borboletas Ah, e aqui Nessa embalagem Olha, não tem Coisinha aqui, não Eu achava que tinha Coisinha aqui Mas, ó A mão entra aqui dentro Não, não tem como arrombar aqui Já virei E aqui, ó Gente, olha Meu dedo passa aqui Gente, eu vou guardar Essa caixinha pra sempre Aqui, gente Olha isso, gente Olha lá dentro Tem uns plásticos lá dentro Tem que mostrar, né Ali, gente Deixa eu ver se eu consigo Ficar aqui dentro Ali, gente Tem uma borboleta ali, gente Só pra ter uma borboleta Olha só que lindo É lindo Ai Ai E é isso E agora temos aqui O ovo da Cinderela E estamos com pouco tempo Para gravar Então eu vou tentar ser rápida Sem enxergar a embalagem, claro Bom, aqui Tem essas coisinhas aqui Não Então vamos Como eu estou pensando É pra ver assim Viu? Consegui Ui Ai Gente, tá que lindo Aqui o tapado O ovo O sapato Vamos abrir daqui Gente Um pôr de tempo O sapato O sapato Gente, como é que faz pra brilhar? Aqui, ó Agora vamos ao teste Pra ver se funciona Mesmo ou não Bate Vem aqui, ó Que liga Com tudo apagado Vamos ver se Olha Que legal Gente, olha Ilumina Olha a minha mão Gente Olha aqui Olha que legal A data caixa Olha aqui Olha que legal Olha a cara dela Olha gente Olha que cíndula Gente, olha que legal Bom, e assim Encerramos o vídeo Então se você gostou Deu seu joinha Comente Compartilhe Divulgue o vídeo Diga quais ovos você ganhou Ou qual você queria Se você conseguiu Pegar alguma promoção legal Ou não Alguma dica Sei lá Qualquer coisa Se você sabe fazer ovo chocolate Você tem alguma receita de chocolate Pra não passar Então é isso Um beijo E boa Páscoa Um close Pro sorriso do gato Ecoli 哇 Eu eu Eu